Quando o Donald Trump venceu a eleição, nós começamos a falar sobre o efeito Trump. Então, aqui no canal já lancei um vídeo, porque coisas já estavam acontecendo devido à vitória de Donald Trump. Agora, muitas outras coisas já ocorreram e outras tantas estão acontecendo. Então, vamos falar sobre isso. Imigração na Europa tem sido um dos grandes problemas, mas a imigração desenfreada, sem controle algum de quem entra. Então, tem pessoas entrando através das fronteiras terrestres e marítimas, de tudo quanto é jeito. Então, com isso, já é comprovado que também no meio das pessoas boas, que estão buscando apenas uma vida melhor, estão entrando também criminosos. E é isso que tem também feito um efeito muito ruim na sociedade, com um aumento de crimes, porque já tem os bandidos do próprio país e aí também chegam de outros países. Mas sempre lembrando, são aqueles que vão no bolo de pessoas que estão indo buscar uma vida melhor, que estão tentando algo melhor para as suas vidas, mas sem um controle devido dessa imigração, acaba que os infiltrados vão lá e aí acaba estragando para todo mundo. E aí, ao invés de ter uma facilidade para quem quer fazer uma imigração de uma forma legal e tal, começa, de repente, a dificultar para todo mundo. Então, isso tem sido um dos grandes problemas e que tem gerado muitas reclamações do europeu. E aí, agora, a coisa vai começar a mudar. E já é parte do efeito Trump. Por quê? Nos Estados Unidos, que também milhões entraram ilegalmente, o que está acontecendo? O povo, muitos votos que foram dados para Donald Trump pelo povo, foi justamente porque ele defende o controle, controle total da imigração, e ele prometeu que vai fazer a maior deportação em massa da história dos Estados Unidos quando ele assumir. Será que isso vai acontecer? Bom, dê um like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Vamos lá? Olha só. O efeito Trump continua forte. A Europa finalmente enfrenta a crise imigratória. A Alemanha parece pronta para votar em um chanceler anti-imigrante. A França culpa o Reino Unido, fraco pelas travessias do canal. A Irlanda enfrenta uma crise de moradores de rua, enquanto a direitista Meloni abordou o problema. Olha a chamada, então, do próprio Daily Mail, um site do Reino Unido. Olha só. Então, os governos europeus começaram a enfrentar os desafios da crise imigratória, tomando medidas drásticas para fornecer um sistema justo que reduz as vítimas e também proteja as rotas legais de entrada. Nações do continente enfrentam o peso da imigração descontrolada nos últimos anos e agora estão descobrindo como assimilar um grande número de refugiados de países devastados pela guerra, travessias ilegais facilitadas pela Rússia, imigrantes ilegais retidos por um sistema falido. A Alemanha, cansada, está cansada, né, dessas regras relaxadas de Angela Merkel e da falta também de resolução do Olaf Scholz, deve votar no candidato que quer ir contra isso, o Friedrich Merz, como chanceler, fazendo campanha com uma postura dura sobre imigração e a Rússia, né, como uma mudança para o seu partido. A tendência é o que eu estou falando para vocês, gente. O pêndulo no mundo agora mudou de lado. O que ocorreu nos Estados Unidos com o retorno de Trump vai fazer com que outras nações do mundo, assim como o Brasil, voltem também a mudar o pêndulo para o lado direito e as pessoas que vão chegar no poder são justamente essas pessoas que defendem essas bandeiras anti-imigração ilegal, essa coisa toda, né, que são voltadas mais à direita. Então vão começar a vencer as eleições e retornar ou, pela primeira vez, ascender ao poder. Bom, a França, enquanto isso, pediu à Grã-Bretanha que pare de negar a escala do desafio e está pedindo reformas no sistema. Autoridades britânicas e francesas continuam travadas em discussões para concordar com uma nova política que impeça travessias ilegais facilitadas por gangues de contrabando. Então existe aí um negócio também lucrativo, gente, com essa questão da imigração, né, que foi o que, aqui por muitas vezes no canal, quando eu abordei, eu falei sobre. Falei, ó, tem muita gente até ganhando muito dinheiro com isso. Essa é a realidade. A Irlanda enfrenta a pressão de manifestantes para restringir a movimentação através de suas fronteiras, com a imigração se tornando uma questão de primeira linha nas próximas eleições. Acabar com uma política de alojamento de imigrantes em hotéis, isso tem revoltado muitas pessoas, porque muitos imigrantes, gente, estão chegando em países com um cartãozinho de crédito dado por algumas instituições e têm ficado em hotéis. E aí o próprio povo, muitas vezes, né, vamos supor ali o irlandês, que está tendo dificuldade financeira, está com problema, às vezes não tem nem moradia, o cara fica louco da vida. Fala, peraí, como assim? Estou olhando para o outro que está vindo de fora e eu aqui. E isso tem dado muito problema dentro dos países, essa discussão, né? Isso levou centenas de homens solteiros em busca de asilo a dormirem ao relento nas ruas da cidade, o que levou a uma urgente reformulação da política. E a Itália, sob a liderança da primeira-ministra, que eles falam de extrema-direita, Georgia Milone, já tomou medidas drásticas para lidar com o fluxo de migração com campos para requerentes de asilo aguardando uma decisão estabelecidos na Albânia. Mas os desafios permanecem para os líderes agirem rapidamente e entregarem uma solução viável, justa e proporcional à tarefa. Então, o efeito Trump, todas essas promessas que ele fez quanto à migração, principalmente, isso chega aos ouvidos das pessoas que estão insatisfeitas em seus países e ganha mais força. E os políticos desses países se espelharão em Donald Trump, já estão fazendo isso, e as próximas eleições a coisa pode mudar completamente. No Reino Unido está tendo até uma petição gigantesca para que tenham novas eleições, porque eles já não querem mais esse primeiro-ministro que está lá, que é um cara totalmente de esquerda, e que essas bandeiras ele defende, de fronteiras abertas, não sei o que lá. Então, o povo já está querendo tirar ele do poder. Mas vamos avançando aqui em alguns dos efeitos Trump. Então, esse daqui é um dos efeitos principais. A Europa acordou quanto à migração ilegal. Tá certo? Bom, só lembrando a todos vocês, gente, no primeiro link aqui na descrição, participa aí, participa. Já foram várias pessoas que venceram as rifas aqui que eu fiz, e você pode ser o próximo. Dessa vez, na virada do ano, 31 de dezembro, você vai poder escolher entre um iPhone 16, já pensou, você está precisando de um telefone aí? Ou R$7.000 no Pix? O que você faria hoje com R$7.000 que eu vou te enviar, se você for o vencedor? Pagaria aquela dívida? O que você faria? Deixa no comentário aí. Você tem a chance, tá bom? Então, participa no primeiro link na descrição. Somente R$0,45 o número. E comprando mais números, você vai tendo os descontos nesses botões laranjas que você pode ver aqui, tá bom? Então, participe. Primeiro link na descrição aqui do vídeo, tá? Olha isso daqui, né? Nos Estados Unidos, também tentaram emplacar o roteiro para o golpe. Golpe, né? O golpe. O famoso golpe. Por dentro do plano de Trump para roubar a presidência. Engraçado que não tem nada que comprove que realmente ele tentou alguma coisa, né? Tá aí. E tanto é que voltou à presidência. Hoje, isso aqui, como informa o Leandro Rusch, tá sendo arquivado, né? Então, ou seja, ó, só narrativa que foi usada para tentar acabar com o cara. Então, mais uma narrativa caindo por terra. Outra coisa aqui que o Daniel Temer, meu irmão, ele compartilha lá, ó, o efeito Trump sobre o Trudeau. O Trudeau, né, esse cara aqui que é de extrema esquerda, o primeiro-ministro lá do Canadá, que transformou o Canadá numa coisa, assim, terrível, né? Liberdade de expressão lá, tá por um fio, tá cheio de problema. E o Trump colocou ele contra a parede. Porque o Trump chegou e falou, ó, nós vamos taxar tudo que vem do Canadá e do México um 25%. Vai arrebentar. Trudeau já foi correndo lá. Aí, o que o Trump vai fazer? Vai falar, bom, pra que eu não faça isso, você vai ter que fazer isso, 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 isso. Você acha que não, gente? O Trump vai colocar na mesa ali o que ele deseja para que, né, ele possa não seguir com as taxas sobre o país dele. Há também a presidente de esquerda do México, que também já foi correndo falar com o Trump, pra falar, por favor, não faz isso, não, não faz isso, não. Outro ponto, né, o Joe Biden anunciou hoje, mas isso é parte do efeito Trump. O Netanyahu anunciou primeiro, o cessar-fogo com o Hezbollah. E isso é um grande problema para o Irã, gente, isso mesmo. Para o Irã vai ser um grande problema. Israel agora vai poder voltar a focar bem no Irã, tá certo? Que é a cabeça disso tudo. Porque ele lutando contra os grupos ali é contra o corpo. A cabeça é o Irã. Então, cessar-fogo agora. Israel deixou claro. Se tiver alguma violação do acordo, Israel vai atacar com toda a força possível, tá certo? Então, foi aí parte do acordo que isso aí ficou bem claro. Bom, outro ponto, Califórnia torna roubos e furtos abaixo de 950 dólares, crimes novamente. Com a maioria esmagadora, a população da Califórnia votou e decidiu reverter as decisões da Proposition 47, né, que haviam transformado roubos e furtos em contraversões. Porque era uma maravilha. Os caras estavam vindo assim, ó, pegavam as coisas na cara dura e indo embora porque é só uma contravenção. Agora não. Volta a ser um crime e a pessoa vai pra cadeia se fizer esses roubos e furtos. Califórnia tinha virado assim. Parece aquele negócio de filme, sabe? Os filmes futuristas que mostravam os estados, as cidades com o crime imperando e não tinha solução. Tava assim, dessa forma. Essa é a grande realidade. Tá certo? Mas é isso. Isso é tudo parte do efeito Trump, gente, e que tende a acontecer ainda coisas maiores que nós veremos. E eu vou trazendo tudo aqui pra vocês no nosso canal dia após dia. Então, vai deixando sua opinião, comente, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito pra você acompanhar os próximos vídeos que é muito importante, tá? E participe aí. Não deixa de participar, não. Os últimos vencedores você pode ver na live que eu fiz. Eu divulguei ao vivo. Revelei aqui ao vivo. Tudo certinho. Falamos com eles. Daniel Dantas e Eliseu, os vencedores da última rifa. E a próxima pode ser você. Então, participa. Só 45 centavos o número. Mínimo de 20 números aí, mas, ó, pouquinho. Então, com um número de pessoa de 45 centavos, você pode ganhar 7 mil. E quem comprar mais números vai ganhar 3 mil reais no Pix, tá bom? Primeiro link na descrição. Então, clica e acessa aí, tá? Bem, gente. Então, é isso. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E aí, tá bom. E aí, tá bom.